O que é isso? Seja muito bem vindo e marque as notificações para você não perder nenhum vídeo Na descrição vai ter a playlist completa com este jogo Então vamos ver aqui qual vai ser a próxima missão Veja aqui está sua nova escopeta pronta para ser criada Toque para selecioná-la, beleza galera? Então vamos ver aqui Agora você pode ver todas as estatísticas da arma e os recursos necessários para criá-la Toque para criar a arma agora Beleza galera? Então vamos criar aqui Show de bola Parabéns! Agora você tem uma nova arma para usá-la em combate Toque em equipar para adicioná-la a seu equipamento Beleza? Então fazendo um resumo do último vídeo Toque o ícone para voltar para ir à tela do equipamento Beleza galera? Então vamos clicar aqui E vamos iniciar então Viu? Esta missão consumirá uma quantia de energia Quando estiver a postos Toque em iniciar capitão Vamos clicar aqui então A gente tem 3 de energia Depois a gente vê como é que funciona Vamos ver quanto que vai Vamos lá para a nova missão Olha lá Nova ordem Nave colonial Pride Cal descobre uma nova e agressiva espécie alienígena O Xenos Dentro da fragata Adiante Ele descobrirá muito mais aí Então vamos lá Para continuar Local Colônia Pride Fragata já passou no envio Você acabou de criar uma nova arma Deslizar ali para a gente poder mudar para arma secundária Beleza galera? Então vamos clicar aqui Veio para a pistola De novo Aqui ó Então é esta arma aqui que a gente precisa estar utilizando Já tem a seta indicando para onde a gente precisa ir É o objetivo Cadê? Beleza A gente precisa vir aqui no Opa! Nossa mano Sucesso Tá galera Mano ó Eu gosto de analisar o O Eita pega Caramba É munição Mas a gente já está com a munição cheia Tá galera? Já está com a munição cheia Não tem problema Vamos aí Capitão Warden Aqui é o general Corolev Caramba passou demais Ordeno que você destrua a nave Consiga os códigos na sala de controle E use no painel central da nave Beleza Ordem são ordens cal Estou enviando a localização da sala de controle Para seu mapa Beleza Então já foi enviado aqui Vamos clicar Ó Só selecionar e vamos ver se vai aparecer algum inimigo A gente está sozinho aqui aparentemente Nossa mano O invasor O invasor O invasor Toma Toma Ela está aqui Já tem algumas munições aqui para a gente Tá Sucesso Ó Ela já deu aqui o caminho A gente vai precisar entrar aqui agora É isso? É isso mesmo? Vamos lá Ó Novamente aquele Aquele cenário maravilhoso Esse jogo aqui é muito legal Tá galera? Comentem aí o que vocês estão achando Mano Já subiu bem rápido Então vamos lá Eita Nossa Vamos lá Um tiro de 12 aqui Mas só que Felizmente Ó Já era Também eliminado Mais um Aí Aí Agora já foi Beleza Já era Já era Ó Tem mais 3 aqui Tem mais 3 Mano Vou chegar bem de perto aqui E o nosso sangue ali embaixo Está indo A gente precisa Encher essa energia Já ganhamos 10 pontos Então vamos lá O negócio é o seguinte Tá galera Já tem um soldado aqui Pega essa caixa de munição É tarde demais para mim Salve-se Então vamos lá Vou abrir aqui E continuando Ó Já encheu a energia Já tem Ó Já tem um monte de carinha Que eu vou esconder atrás da Da parede E tem granadas né Eu vou tacar uma granada aqui Pera aí Ah não dá Não dá Não dá Não dá É no tiro mesmo então Beleza Já era Vamos ver se tem munição por aqui Aí o objetivo é aqui ó Vamos pegar essa caixa aqui então Só tocar aqui na tela ó Agora abriu capitão Vamos voltar para a sala de controle Então é o seguinte Já vamos voltar aqui Pera aí que agora apareceu Bem do lado aqui mano Tô aqui para executar Ó lá Um combate corpo a corpo Apareceu bem do lado Não deu nem tempo Já era também Beleza Pegar essas aqui ó Vamos continuar hein Aqui o objetivo é esse daqui hein Vamos lá Vai aparecer mais inimigo aqui hein Então vou fazer já a eliminação dele Rapidamente Caramba mano Agora só falta esses dois aqui Mano Não tá nem tirando energia Já era Execute 15 mortes Já conclui o objetivo também Voltou para o elevador Sucesso Ó o objetivo é esse aqui Esse painel Não A gente vai ter que entrar por aqui Ó E já tem mais inimigo aqui também ó Chega metendo bala Já era esse daqui Tem mais dois Nossa mano Apareceu Eles tipo Eles se teletransportam Beleza Vamos pegar essas coisas aqui Munição Aqui o objetivo Vamos tocar aqui no painel Os códigos de autodestruição foram baixados Bom trabalho Beleza Então concluímos Fechou Missão concluída Recompensa da base Bônus de meta Ou bônus de habilidade Execute um tiro na cabeça Execute 15 mortes Complete a missão Em 5 minutos ou menos ó Caramba Então era para a gente ter concluído a missão aí É Mais rápido hein Mas não tem problema Vamos ver o prêmio que veio aqui Ó Revelar tudo Vamos colocar aí Nossa Então veio bastante coisa ó Trilitium Comum Vanguard Vamos colocar em continuar Para a gente ver aí Os prêmios né Que vai vir Assim como melhorar armas aumenta o seu poder de ataque Melhorar núcleos irá aumentar a sua saúde Tente encontrar um equilíbrio que funcione Para você Beleza Olá Olá capitão Boas vindas a seu MCM Manual de campanha militar Daqui você pode acessar suas missões Toque para continuar Então vamos ver aqui A próxima missão acaba de ser desbloqueada Desbloqueada Toca no ícone para selecioná-la Então vamos tocar aqui Vamos para a tela Equipamento para melhorar seu rifle de assalto Toque entrar agora Então vamos colocar aqui ó Três Passeio no parque Acesse a plataforma superior Recarregue menos de trinta vezes Execute dois tiros na cabeça Execute cinco mortes corpo a corpo Então vamos ver aqui Recompensas Vamos entrar então Essa é a sua tela de equipamento Aqui você pode ver suas armas e pode ter de núcleo Assim como suas armas atualmente equipadas Toque para continuar Vamos lá Você pode ver aqui que é melhor aumentar sua arma e poder de núcleo Para ter acesso em sua próxima missão Ah então é aqui que a gente precisa Precisa de 120 De cada um Deixa eu clicar aqui Toque no espaço da arma primária para selecionar seu rifle de assalto Hora de melhorar Hora de melhorar seu rifle de assalto Para isso você precisa de moedas Toque para continuar Quando você melhora sua arma Várias estatísticas Serão melhoradas Toque em melhorar São 160 moedas ali que precisa Para estar aumentando o nível Toque no ícone para voltar a tela do seu equipamento Então vamos colocar aqui Ah esse baluarte aqui Agora toque no espaço de núcleo da sua armadura para selecionar seu núcleo Como você pode ver É muito parecido com a tela de melhoria de arma Então Não vou ficar repetindo Sucesso então É só fazer isso Vamos melhorar o núcleo para aumentar a resistência do escudo E é isso Vamos tocar no ícone para voltar Perfeito Como você pode ver Agora você tem arma e poder de núcleo suficientes para voltar a batalha em segurança Toque para continuar Toque em iniciar para entrar na próxima missão Então vamos colocar aqui Tem 3 de energia Olha lá Nave Colonial Pride O General Corolev da Nova Ordena Que Cal descubra a Colonial Pride Cal agora com códigos de autodestruição Procura o centro de comando Então vamos lá Olá Capitão Equipe-se com a sua armadura de vanguarda Ela vai te oferecer muita proteção nessa Exigente missão Então vamos clicar aqui Então foi equipado Foi equipado A gente precisa carregar o mínimo possível Eu acho que é menos de 30 vezes A gente precisa de munição aqui agora Vamos tentar carregar o mínimo possível E está cheio de munição Vamos pegar isso Ah, acaba pegando automaticamente Já era, já era E a gente precisa eliminar com É corpo a corpo, né A gente vai precisar retirar a arma aí Caramba, ele quase me acertou ali Também já era Já foi Beleza Aqui não tem mais nada Deixa eu trocar aqui pra Pra ver Pra ver como é que fica Beleza, vamos lá Vou tentar não recarregar aqui Ó, agora vai ter Eita, caramba, mano Esse aqui vai vir Já era A abrir a segunda porta Lá do andar superior Onde fica o centro de comando Então vamos continuar aqui, tá galera Acabaram me ligando aqui No meio do jogo Meu Deus do céu Vamos continuar aqui Sorte que o jogo ele para, né Deixa eu ver como é que faz aqui Pra poder mudar pra arma de combate Corpo a corpo Acho que não tem como Acho que não tem como Vamos com essa arma aqui então Cumprir o mais Ó, recarregar menos de 30 vezes Então Vamos recarregar somente O necessário, hein A gente tá precisando Caramba, mano Tá até em vermelho aqui É pra cá mesmo que a gente precisa aí, viu Ah, a gente não pode passar por aqui, ó Tem que esperar Essa chama passar Por isso que eu achei meio estranho Parece que tem inimigos aqui, ó É isso mesmo É isso mesmo Eliminar na cabeça Headshot Toma cuidado aqui com essas chamas, tá galera Vamos embora Ai, caramba Acabei pegando a munição Mas é menos de 30 vezes Acredito que Vai dar pra gente fazer tranquilo, viu Aí, passamos por essa E aqui, como é que vai funcionar Mesmo esquema, tá galera Nossa, já tá começando a ficar bem Bem sinistro, hein Dava pra gente ter passado Mas o tempo é razoável, tá Beleza, vamos aí Aqui também já foi Ah, aqui já tem inimigos Pronto, vamos aí Aqui tem mais dois Drones Não pode acertar não, hein Não pode acertar não Ai, caramba É, por isso que a gente precisa do escudo, né galera Vamos aí Já tem outro soldado aqui Outro aliado aí, caído Caramba, muito louco esse jogo aqui, galera Muito louco, velho Mano, foi headshot Aí, acertamos dois tiros na cabeça Só que é o seguinte A gente precisa Fazer eliminação corpo a corpo, né A gente precisa chegar, acho que Perto do Do soldado Vamos fazer isso, então Aí, ó Ai, caramba Não deu tempo Não deu tempo Estou detectando muitos inimigos Atrás da porta Da porta Tenha cuidado Tá, então vai ter isso Vai ter bastante Não sei se a gente vai dar pra gente Nossa, e é verdade É verdade mesmo Já era Eu não sei porque eu não tô conseguindo usar a granada Eu acho que eu não tenho granadas Ó, esses aqui Não, aquele ali eu vou eliminar na arma de combate corpo a corpo Cadê o... Ah, ele tá aqui Escondido Pera Pera que eu vou trocar aqui pra pistolinha Ah, mano É difícil Aqui, aqui, aqui Toma Já era Já era Acho que é dois, né Que a gente precisa fazer eliminação Acabei recarregando aqui a munição Ó Mais um Ah, não Caramba, mano A gente precisava dar mais um Caramba, velho Pera aí Não, 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 não Nossa, mano Ganhamos dez moedas ali Bem, esse daqui foi sinistro, hein Foi bem from hell Vou trocar aqui pra... Pra pistola Que agora eu vou fazer a eliminação desse aqui Aí Já foi Pera aí Aí, de novo A gente precisa Aí Caramba, mano Ele tirou Ele tirou bastante energia, mano Aí a gente não completou a missão Mas tudo bem Não tem problema Deixa eu trocar pra essa pistolinha aqui Que tá A gente vai pegar o esquema Tá, galera Desse jogo aí Rapaz, foi sinistro, hein Vamos embora Aí, sucesso Concluiu aí Concluiu aí a missão Tá, galera A missão concluída Nossa recompensa Recompensa de base Recarrega menos de trinta vezes Ó, era cinco mortes Ó, era cinco mortes de armas de combate corpo a corpo A gente tem que se ligar nessas missões aí Beleza, galera Então vamos continuar Mais uma missão concluída Uma gameplay bem completa Eita, galera Comentem aí o que vocês acharam Ó lá Ah, a gente ganha Esses prêmios aqui que a gente ganha Tudo pra gente poder Comprar ali Alguns recursos Né, galera Ó lá Se estiver morrendo muito rápido Em uma luta Confira o seu nível De núcleo Melhore-o Para aumentar a sua saúde Então ali foi o que a gente fez A gente consegue melhorar aí Bastante este recurso Sim, galera Ó, então mais uma missão concluída, galera Agora você tem acesso Às missões multiplayer Em frente a outros capitões Para ganhar recompensas incríveis Experimente Então, sucesso Agora a gente vai para a área multiplayer Aí do jogo, beleza Vou finalizando então Um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E se vocês querem me incentivar A continuar a trazer essa série Deixe aí o seu like Para chegar este vídeo A mais pessoas Deixe um comentário bem legal aí também Que eu vou responder todo mundo E até o próximo vídeo, galera Falou Um grande abraço E fui